muito bem Alex Santos de volta aqui é o programa interação noventa e oito na manhã desta terça-feira estamos aqui na gigante do varejo ontem foi feriado municipal mas a maré esteve aberta aqui até meio dia ou uma da tarde Luciene? Foi ontem durante a manhã? Até meio dia. Até meio dia. Bom dia Luciene. Bom dia de Milso, bom dia os ouvintes da Rádio Santa Cruz já noventa e oito ponto três, bom dia João Fernando e Alex Santos e hoje é um dia especial né de Milso? Você é aniversariado né? Parabéns. Obrigado. Quero agradecer a seu pai coincidência seu pai acabou de ligar aqui pra mim me parabenizando em nome de Dona Verinha e toda a família um abraço obrigado. Olha Luciene estamos aqui no último flash foi ao lado do Papai Noel e agora aqui na Árvore de Natal né? Isso com você foi ao lado do Papai Noel e sábado foi aqui na Árvore. Ah sim foi comigo o último flash isso. Isso e estamos aqui na Árvore de novo né? Natal se aproxima. É Natal se aproxima você é cliente que não comprou ainda seu móvel se tá precisando daquela cozinha tá precisando daquele armário daquele sofá daquela TV daquele som você sabe que na gigante do varejo você encontra o melhor preço de Natal é aqui na gigante do varejo o encarte da gente está recheado de muita coisa boa então você que tá em casa vem até a gigante do varejo pega nosso encarte e aproveita nossas promoções porque tá maravilhosa. Ô Luciene o black já passou mas me parece que continua aqui né? Os preços aqui da da black fried né? Exatamente o preço da black da ressaca black ainda continua aqui na maré móveis o nosso encarte o nosso encarte desse mês é adeus móvel velho e feliz móvel novo então você que tá querendo fazer a troca está com aquele móvel que não tá perfeito então vem até a gigante e faz essa permuta porque o preço tá maravilhoso. É Edmilson a gente tá com a ressaca do black né? O black passou mas deixou muita coisa boa a gente vendeu bem deixou muita coisa ainda que a gente deu pra aproveitar agora nesse encarte de dezembro é o ressaca do black como está muito quente você sabe né? A gente tem ar-condicionado você que não conseguiu comprar seu ar-condicionado no black porque no black só na maré móvel você encontrava ar-condicionado o melhor preço nenhum site você encontrava eu digo isso com propósito com a definição positiva porque chegou cliente aqui que disse que olhou todos os sites e o melhor preço era na maré então a gente continua com a promoção de black ainda de ar-condicionado você que quer aquele ar-condicionado de nove mil ele tá 1999 ainda dividindo em dez vezes no seu cartão de crédito e se você quer aquele maior se o seu quarto é maior você quer um ar-condicionado maior pra manter o o gelo né? Ficar todo geladinho 2.299 dividindo em dez vezes no seu cartão de crédito. Sanduicheira Sanduicheira Grill né? Como Marceline diz que ela não é só uma sanduicheira ela faz tudo ela assa pão ela assa queijo ela assa carne assa o filezinho de frango daquele jeito né? Você que faz aquele regimezinho e quer fazer os grelhadozinho essa sanduicheira tanto ela é pra pão como ela é pra carne. Pode faltar uma sanduicheira dessa na casa da na cozinha aí da dona de casa né? Com certeza não é de mil setenta e nove reais da Unvox linda vermelhinha do jeito do você cliente gosta maravilhosa vem até a nossa loja aproveitar e aquela fritadeira né? Você que quer fazer assar aquela linguiça seu churrasco na fritadeira como a gente tava conversando viu Edmilson? A fritadeira não é só pra cozinha se você quer fazer aquele churrasco em casa você assa nela também que dá certo viu? Faz bolo faz torta faz tudo nela né? É só você ter a forma ideal pra encaixar dentro dela que tudo você faz. Lá em casa eu faço pão lá em casa eu faço bolo faço pudim faz tudo nela maravilhosa. É aspirador de pó você que tá querendo aquele aspirador pra casa pra cozinha pra o carro pra o sofá aqui na gigante do varejo tá cento e noventa e nove o melhor preço eu acho que é só aqui desse aspirador cento e noventa e nove ainda dividindo em dez vezes sem juro. Aquela caixa de som que não pode deixar agora pra o Natal né? Pra fazer aquela jantar de final de ano e escutar aquela música maravilhosa com ressaca de black mil cento e noventa e nove ainda dividindo em dez vezes mil e trezentos watts a caixa dos sonhos. Muito bem então aproveita gente que é ressaca da black aqui na maremóveis na gigante do varejo. Isso mesmo Edmilson e mandar um alô especial pra meu pai que com certeza ele tá ouvindo né Edmilson que ligou agora há pouco pra você pra lhe parabenizar. Um abraço pra ele o seu Francisco e dona Verinha lá no sítio Fomento né? Mais conhecido como Massu do Alívio mas tem esse nome Fomento um abraço pai um abraço mãe com certeza tão almoçando nessa hora. Valeu Lucena até a próxima. Até a próxima Edmilson e um alô especial pessoal do depósito né? Que com certeza tá nos ouvindo e tão lá fazendo seus trabalhos né? Arrumando os carros eh um gerente eh um alô especial gerente Sérgio que com certeza tá lá também nos ouvindo. Muito bem aproveitando a gente tem também esse alô pra o nosso amigo Marcelino onde estiver deve tá curtindo aqui a gente acompanhando. Com certeza o nosso diretor Marcelino Dantas com certeza tá nos ouvindo se tiver na estrada tá nos ouvindo aqui pela Rádio Santa Cruz. Muito bem e obrigado viu Marcelino pelas felicitações. Um abraço Alex Santos, você e João Fernandes aí no estúdio do programa Interação noventa e oito. E aí aí